Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Uma Introdução à Astrologia, aula 1, os signos zodiacais, de autoria de Maurício Bernes. Maurício é professor de Astrologia há mais de 20 anos, Presidente e fundador da Astro Brasil, Central Brasileira de Astrologia, introduziu no Brasil técnicas de astrologia vocacional e empresarial. Colunista em importantes revistas nacionais e estrangeiras, é também autor de diversos livros sobre o tema. Vamos falar de Astrologia. E a Astrologia, hoje em dia, vem sendo utilizada de diversas maneiras, por diversas pessoas, nos mais diversos níveis socioeconômicos. Mas ainda vem sendo alvo de questionamentos. Afinal, o que é a Astrologia? De onde veio a Astrologia? Para que serve a Astrologia? Enfim, a Astrologia tem uma origem que remonta aos primórdios da humanidade. Podemos até afirmar que a Astrologia é tida como a primeira ciência que o homem organizou. e ele é resultado fundamental da observação dos astros, movimento dos astros em relação à vida aqui na Terra. Então, nós podemos definir a Astrologia de uma forma bem simples, como sendo um saber milenar que estuda as correlações existentes entre as posições e o movimento dos astros e as ocorrências de vida aqui na Terra. Essa definição permite que nós façamos a interseção entre os princípios de ciência e os princípios de arte, uma vez que a Astrologia é uma arte-ciência que se estuda tecnicamente, mas é necessário desenvolvimento de sensibilidade humana para o correto entendimento, percepção e interpretação dos mapas astrológicos, que são os objetos de estudo do astrólogo. Então, todas as pessoas têm o seu mapa astrológico. E o que é o mapa astrológico? Ele é conhecido como mapa astral, o mapa de nascimento, mapa radical, tema radical. É a base de todo o estudo astrológico. O mapa astrológico é, na verdade, constituído por signos, astros, coordenadas na Terra e aspectos. Os signos astrológicos, que todos nós conhecemos, que vão de Áries até Peixes, são signos correlacionados com as constelações pelas quais o Sol, em relação à Terra, transcreve um movimento. Nós sabemos que quem gira ao redor do Sol é a Terra. Mas, olhando aqui da Terra, o que a gente vê é o Sol se movimentando. E o Sol se movimenta numa sequência de constelações. Esta sequência, que começa em Áries, que é o início da primavera no hemisfério norte e o início do outono aqui no hemisfério sul, é a marcação de quando o Sol chega no início do signo de Áries. E, a partir daí, então, começa o ano astrológico. Passando por 12 setores de 30 graus cada um, cada setor desse é um signo que recebe o nome da constelação correspondente. Mas, o signo, ele não é a constelação. O signo é o signo zodiacal. Porque este caminho do Sol é conhecido como zodíaco, que também quer dizer caminho da vida ou caminho da luz. E é o caminho do Sol. Então, zoo é vida, diaco é caminho. E, nesse sentido, signos zodiacais representam, então, o caminho do Sol, que é o caminho da luz. No mapa astrológico, então, todos nós temos os 12 signos presentes. Isso é bom de se lembrar, porque nós pensamos assim, ah, eu sou do signo de câncer. Então, parece que todos os outros 12 signos não se constituem como... Gostou do trecho do audiolivro? Então, acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!